E olha aí uma expectativa enorme para o grande freno Kixute. O campeão larga na four position com seu Kixute. Lá vão ele. Kixute agarra melhor no chão e arranca na frente. Que comida sensacional. Kixute resiste a tudo na liderança. Olha a bandeirada de chegada. Kixute vence de ponta a ponta. Uma festa incrível de Kixute. Com Kixute quem ganha é você. Kixute, calçados e bola. Kixute.